Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla E vamos testar aí alguns dos glitches que nós tínhamos antes da atualização mais recente agora Que é a 1.1.1 e ver se está rolando, qual não está rolando mais Eu me lembro de três de cabeça e eu gostaria de ver com vocês se elas continuam rolando Até a versão 1.1.0 estava de boa, mas agora a gente não sabe Então vamos dar uma olhada lá, só para mostrar para vocês aqui A versão atual do jogo é a 1.1.1 Está vendo aqui embaixo? Essa é a versão mais recente do jogo Vamos ver quais glitches a Ubisoft corrigiu e nos impede de fazer agora O primeiro dele que eu lembro, que na minha opinião era o mais efetivo para lingote de tungstenium Para quem não sabe, o lingote de tungstenium é essa belezinha aqui, está ligado? E ele serve para você melhorar os seus equipamentos de impecável para mítico Então está vendo aqui? Nós temos aqui esse torso impecável que são os azulzinhos de fundo azul E os míticos que são de nível maior, o douradinho Então para a gente poder upar desse para esse, nós precisamos de tungstenium Acontece que esse tungstenium é escasso, está ligado? Você até acha no mapa, mas um glitch ajuda para caramba E aqui nessa região, deixa eu mostrar para vocês Aqui na Nortumbria, bem nesse cantinho aqui, Dalton Olha só, Dalton Nós tínhamos um glitch, cara, que era 100% efetivo Ou seja, a gente chegava aqui, matava um maluco Explodia o corpo dele, fazia um save, voltava E já era, mano Toda vez que voltávamos, o cara dava respawn E a gente conseguia fazer, né, coletar novamente, né? Então vamos lá Aqui não tem nada para pegar nesse maluco Vamos dar uma olhada aqui, ó Ó, os caras que eu tinha matado, aparentemente, já estão mortos Continuam mortos Mas, depois da atualização, não está aparecendo mais para mim O cara que tem o lingote, mano Porque ele, geralmente, ele ficava aqui, ó Vamos lá Ó, o maluco ficava aqui sentado Deixa eu ver, quem vai aqui Aqui é? Não, não é Nada também Aí, toda vez que a gente vinha para cá, matava o cara E fazia o quê? Depois que a gente matava o maluco, a gente pregava uma... Deixa eu fazer nesse aqui, ó A gente pregava uma armadilha Carrega o corpo do cara E explode o corpo dele Tá ligado? Explodia o corpo do cara Nós íamos lá, fazia o save, voltava e o cara estava aqui de novo Aparentemente Esse foi corrigido, pessoal Deixa eu só ver um detalhe aqui Eu vi que no mapa aqui tinha um, ó O que que é isso aqui? Vai que é o cara, né? E ele mudou de posição Mas não deve ser, não Se não tinha aparecido... Não, não é, não É baú, deve ser Se não a Sunni teria visto, mano É baú Mas vamos pegar, né? Aproveitar que tem o nome aqui e vamos pegar Bom, então Esse glitch que eu tinha mostrado pra vocês Pra pegar Tungstenion Mé Mio, galera Já era Não dá mais pra fazer, tá? Se por acaso Alguém Conseguir fazer esse mesmo glitch aqui Se o personagem pra você Tiver aparecendo Tal, de novo Comenta aí Eu tô testando na versão 1.1.1 do jogo A mais atual No Playstation 5, beleza? Então tá Aí depois, caras A gente tinha o glitch do modo Deus, né? Eu particularmente Já falei aqui e repito Não sou a favor desse modo, tá? Mas tem quem gosta Tem quem usa Então vamos testar Ver se tá rolando ainda Aqui na região de Lunden Tá vendo aqui, ó? Nós temos esse cara aqui É um jogador de Orlog, tá ligado? E a gente vai lá Vamos ver se o modo Deus Continua funcionando no jogo Nessa atualização Basicamente O glitch funciona Qual é a ideia do glitch, né? É você ficar imperceptível O seu boneco Ele fica praticamente aí A gente fala Amor do Deus, né? Porque ele fica invisível, cara O boneco fica invisível Ninguém te vê Você mata todo mundo de boa E vai que vai, tá ligado? Por isso eu acho Assim, bem Bem nada a ver Esse glitch Bem injusto Não vale a pena Jogar com ele Mas Se você tá tendo dificuldade enorme Em matar alguém Algum boss Sei lá o que seja Dá pra fazer, né? Bom, eu acho que dá ainda Vamos lá Bom, então chegando aqui, galera O que que acontece? Vocês tão vendo esse cara aqui, né? E você vai interagir com ele Pra começar a jogar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos jogar Beleza O glitch acontece, pessoal Seguindo Deixa eu já iniciar aqui Você não precisa saber jogar Nada não, tá? Deixa eu mostrar pra vocês Ele vai jogar os dados dele Ó Depois que a gente rolar os nossos dados Bem no momento que a gente rolar os nossos dados A gente tem que pedir pra sair do jogo Beleza? Então, ó Rolou os dados Desistir Sim Já deu pra mim No momento que o Eivor virar Ó Virou Pum Manda pro mapa Vamos ver se a gente consegue Ó Conseguimos fazer viagem rápida É sinal que o glitch Trigou Funcionou Entendeu? Em teoria funcionava, né? Vamos ver agora É, eu vou Cara, vamos Vamos pra algum lugar onde É legal a gente ir pra algum lugar Que tenha batalha, né, mano? Algum inimigo Tal Pior que de cabeça Assim, eu não Não me lembro, meu De algum lugar que com certeza Tinha inimigo Deixa eu ver Ah, tem inimigo aqui embaixo Se funcionar Eu vou começar a bater neles Eles não vão nem saber De onde veio Galera, funcionou Ó Ó, funcionou Tá vendo? Ninguém me vê Ó Ó Ó Ó Tipo, já era, mano Entendeu? Então assim O glitch do modo Deus Continua funcionando, tá? Tá funcionando de boa Pra sair do modo Deus É só você reiniciar o jogo E beleza Volta tudo ao normal Então Ok O glitch do lingote O primeiro deles, né? Não tá rolando O glitch do modo Deus Tá rolando Eu me lembro Que tinha outro glitch do lingote Bem aqui Se eu não tiver enganado, mano É, eu acho Se pá é aqui mesmo Vamos pra lá Pra mim Esse glitch, galera Eu nem trouxe no canal Nem trouxe no canal Porque, cara Uma hora funcionava Hora não funcionava Aí eu falei, mano Eu não vou ficar trazendo algo Que não é 100% assertivo Tá ligado? Por isso que eu trouxe o primeiro Que a gente testou agora E não tá mais funcionando Não, não é aqui, velho Caramba Onde que é a região? Será que é aqui, mano? É esse pá É aqui, ó É aqui mesmo, ó Então, ó Em Hampshire Bem nesse ponto Nós chegávamos aqui Pelo menos a galera Que conseguiu fazer, né? Com afinco esse glitch Chegava aqui E conseguia ver aí Um, dois Ou até três pontos De lingote Pra poder pegar dos caras Vamos lá Ó, estamos exatamente no ponto Vamos lá Dar uma volta com a Suni Ó Opa Coisa boa O cara tá aqui Tem mais algum? Ó, tem mais um Galera, eu acho que esse aqui Tá funcionando, hein? Tá E o que que a gente tinha que fazer? A gente ia lá Matava os malucos E depois os caras Dava respawn Aproveitar que o modo Deus tá ativo Vamos lá A gente mata o cara rapidão E sai vazado Se eu não me engano É o cara do meio É, ó lá Pegamos o lingote Beleza? Nem vou Nem vou pegar esses caras Nem vou Passar meu tempo Tentando Pegar esses caras Não Vamos já no outro lá Ó Quando o glitch Funciona, pessoal Sempre vai ter Esses caras Passeando por aqui Cada vez que você Volta pra cá Tá ligado? Ó, vamos lá Ó, o maluco tá ali Vamos lá Já pegamos ele Beleza Nem vou matar mais ninguém Tá Vamos só ter a certeza, né De que não tem mais Ninguém por aqui Geralmente Geralmente não Eles ficam em estradas, tá Essa galera que fica passeando Então, beleza Dessa vez Nessa run Foi só dois Aí o que acontecia A segunda parte desse glitch Consistia em você Sair daqui E ir pra cá, ó Pra esse ponto Na cidade de Gloucester Beleza? Tá vendo aí? De boa? Vamos lá Que chegando ali Tinha mais um, dois Ou três caras Andando pelas estradas Você pega também deles E fica voltando Fica alternando Tá ligado? Quando o glitch funciona É assim É que pra mim Não funcionou 100% das vezes Por isso eu nunca Trouxe esse cara aqui Mas vamos ver Vai Ó Vamos dar uma olhada Focar nas estradas Às vezes eles estão Dentro da cidade, né Então dá pra Marcar eles dentro da cidade também Sempre vai estar em movimento Tá, pessoal? Ó Ali, ó Ó Tá vendo ali? Ali Vamos dar uma olhada Mais pra cá Mais ninguém Ó Aparentemente Nessa run Só apareceu um É Aquilo ali Não tá andando Se não tá andando Não é os carinhas Tá ligado? Ó Nada aqui É Nessa run Aparentemente Só aquele cara Então Obviamente A gente vai atrás dele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara A ambientação Desse jogo É Demais, né Meu Puta Como eu gosto Ó Tá ali os caras Por conta do modo Deus Ninguém tá me vendo Beleza Ganhamos até um troféu Aí, ó Viking silencioso Beleza Vamos ter certeza Que não tem mais Nada aqui Ó Ó Ó Ó Ali tem alguns pontos Mas eu acho que não estão se mexendo Não Então não é os caras Não é tungstênio Tá ligado? Porque as vezes Porque as vezes Nesse glitch Acontecia isso Você vinha pra mata A procura De um cara Né Que tava com tungstênio E se achava Mais uns dois grupos Ó Mas aparentemente Não Esses daqui Ó Claramente estão parados Pode ser tungstênio Pode não ser Mas não faz parte Do Do trâmite E beleza Morreu Aí o que acontecia? Não tem mais ninguém Nós tínhamos que voltar Pra aquele lugar Em Hampshire E quando a gente Voltava Tinha mais um Dois Ou três Grupos Caminhando Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui Ó Voltei Me ajude Seja meu Ó Tem o grupo Mas não tem tungstênio Cadê? Ninguém Ninguém É tão assim Bizarro E incerto Que cada um Falava uma coisa Na época Uns falavam Que quando não dava certo Tinha que fazer Viagem rápida Viagem rápida não Perdão Meditação Que daí os caras Apareciam Beleza Vamos fazer meditação Também Vamos tirar a prova Aqui Ó Nada Nada E é sempre nessas estradas Tá pessoal Ó Nada 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 Aí você fica Alternando Entre essas regiões Galera Vocês podem testar aí No console de vocês Na plataforma de vocês E falem se está funcionando Tá Pra mim Esse glitch Aqui em questão Nunca funcionou 100% Mas eu tenho inscritos Aqui do canal Que fala que Toda vez Acerto pra ele Pra mim Não rola Ó Vocês viram que lá Aquela hora Não apareceu ninguém Lá na região Tá vendo Hora Hora funciona Hora não funciona Mas se você está precisando Vale a pena testar Ó Achamos três Cara Achamos três Então vamos atrás Desses três E ver se é Tungstenio mesmo Às vezes nem é Mas vamos lá Vamos lá Que vale a pena Pô Dois pertinho Ainda lá Ali ó De boaça Modo Deus Ninguém está me vendo Cara Que cagada Dois grupos Andando assim Juntos Ó Beleza Pegamos um Tungstenio Show de bola E o outro Quem que é Mano Vamos matar todo mundo Porque eu não lembro Agora quem é o outro Olha lá Já se Fomos direto Fechou Manos Fechou 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 Pegamos os dois Que tinha aqui E tem um lá Ó Vamos atrás dele também Então aparentemente Pessoal Esse aqui Está funcionando Eu nunca fui sortudo Com ele E ainda bem Que nesse vídeo Deu certo aí ó Então vale a pena Vocês testarem aí também Caso estejam precisando De Tungstenio Beleza Vamos lá Vamos pegar o Terceiro lá O segredo aqui É ficar alternando Entre essas duas Regiões Que eu mostrei no mapa Não é obrigatório Modo Deus Tá Eu estou habilitado Com ele ainda Porque eu não Reiniciei o jogo Abraço Vocês viram Nessa brincadeirinha Caras Nessa brincadeirinha Que a gente fez Aqui Olha só Já ganhamos aí Vários Tá vendo Então vale a pena Vocês testarem Pessoal Então assim Posso dizer Posso dizer Para vocês aí Meio que Oficial Que nos meus testes Na versão 1.1.1 No Playstation 5 Está funcionando O modo Deus E está funcionando O glitch O farm De Tungstenio Onde você fica Alternando Entre Glowcester E Hampshire Beleza Por favor Todos vocês Que fizerem os testes Comentem aqui Aqui no vídeo Se deu certo Com você Se não deu certo E qual é A plataforma Que você está usando E a data Beleza Eu fulano de tal Testei hoje Dia tal 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 No Xbox One S Por exemplo Tá E isso é importante Porque daí Toda galera Que chegar Para ver o vídeo Já olhar ali Nos comentários E saber Se está rolando Ou não Tá bom pessoal Então é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esqueçam De comentar Como eu falei Curtir Deixar o seu like Que ajuda muito O trabalho Que a gente faz Por favor Tá bom pessoal Um forte abraço Para vocês Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu E aí Tchau 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 Tchau.